Olá amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Hoje falando diretamente da Project Controls Expo, o maior evento de Project Controls do mundo que desembarca aqui no Brasil pela primeira vez. São mais de 70 palestrantes, está uma atmosfera fantástica, os grandes eventos de fato voltaram a acontecer e a gente já está aproveitando as palestras, as discussões e eu vou trazer aqui convidados especiais para falar no Capital Projects Podcast e tudo isso só foi possível graças ao suporte da Prosperi Planisware, parceira de longa data aí do Capital Projects Podcast, a Prosperi sempre busca soluções de tecnologia inovadoras para os seus clientes e apoia o uso das boas práticas de gestão de projetos. Então esse projeto aqui na Expo é um projeto em conjunto com a Prosperi Planisware. Eu quero que você fique ligado na programação do Capital Projects Podcast porque vão passar por aqui convidados muito interessantes trazendo um pouco da sua experiência na gestão de projetos de capital. Vamos juntos? Benio, obrigado por fazer o tempo para falar com a audiência do Capital Projects Podcast. Primeiro, eu quero agradecer você por nos aceitar a ser as partenhas de mídias de este grande evento aqui no Brasil. E eu gostaria de saber como a sua passionação sobre o projeto de control se começou. Ok, primeiro de tudo, obrigado a você por nos ajudar nessa região por trazer a Expo para o Brasil. Eu comecei o projeto de control no primeiro dia do meu trabalho. Quando eu comecei como um treinador de graduação em meu primeiro empreendedor. Eles colocaram me no projeto de control, apesar de ser um engenheiro mecânico. Porque, por bom ou ruim, a posição que eles fizeram em não há mais. Então eles perguntaram o que fazer com ele. Então eles colocaram me no projeto de control. Então eu estava um pouco perplexo no início do que fazer, se eu deveria ficar em disfunção ou não. Porque isso significa que eu tenho que sacrificar todas as aprendidas que eu fiz em 4 anos de mecânico. Mas eu acho que depois de gastar um mês ou um mês, eu comecei muito interessante. Na verdade, eu senti que eu posso colocar meu conhecimento de engenharia para usar. E eu posso adicionar extra skills para isso. E isso vai me ajudar a ganhar mais extra skills. O pessoal, o soft skills. E eu senti que isso era um melhor caminho para eu ir para ir para o caminho. E eu acho que, como eu fui praticar isso, eu desenvolvi mais e mais passion para isso. E eu consegui um pouco de qualificação. E com o projeto de control com AACs e, eventualmente, com o APM. Mas, eu acho que, como eu comecei a aplicar os princípios de projeto de control com o projeto com o emprego de engenharia, eu estava trabalhando em um grande, complexo de engenharia, em um projeto de engenharia, e eu encontrei que isso é um muito interessante, um muito nicho. E isso é algo que me entende e me encorajou a fazer melhor e mais. Então, foi uma honra em disquise, eu diria. E eu acho que eu estou gostando do projeto de control com todo o tempo. E isso acontece muito para o projeto de engenharia e para o projeto de control, especialmente quando você chegar em uma carreira, às vezes, por um caso. Isso me deu. Eu aprendi a calcular por toda a universidade. E quando eu fui para o campo para administrar um projeto de construção, eu me senti que algo muito grande está acontecendo. E quando eu descobriu o projeto de gestão, para mim, foi uma grande transformação. Eu acho que nós chamamos de projeto de projeto de control. Sim. Mas agora, não é o problema. Eu acho que há passos para o projeto de control agora. Eu acho que eles podem fazer, pelo menos no Brasil, em Austrália está começando. Tem uma qualificação de diploma que você pode fazer em projeto de control. Você pode fazer um curso de projeto de control. E, interestingly, nós temos um colégio, por nós, que oferece diploma e curso de projeto de control. Então, é um grande transformação de mudança em 20 ou 25 anos. Essa chamada é para você que procura uma solução completa para a gestão dos seus projetos. Com mais de 30 anos dedicados à implantação de soluções de Project and Portfolio Management nas maiores empresas do Brasil, a Prosperi é também reconhecida internacionalmente pela qualidade dos seus serviços e traz para o Brasil a Planisware. As transformações nos cenários de iniciamento de projetos no Brasil e no mundo e a evolução na maturidade das empresas brasileiras fizeram com que a Prosperi buscasse, na França, uma das mais completas soluções para a gestão de projetos do mercado. Com mais de 500 clientes e mais de 800 mil usuários, a Planisware é reconhecida pela sua liderança no mercado e possui, segundo o Gartner Peer Insights, a melhor avaliação de usuários entre todas as soluções de Strategic Portfolio Management. O Planisware Enterprise é a escolha segura para o gerenciamento dos seus projetos. Confie na Prosperi. Conheça a Planisware. Fantástico. E como a expo começou? A expo começou em 2011, em Londres. Estava a setor de minha própria empresa de consultoria, naquela época, depois de gastar 12, 13 anos no setor de óleo e gás. E depois percebi que a consciência dos projetos de controle é predominante em óleo e gás. Outside de óleo e gás, there wasn't much understanding. There was no maturity. And I didn't want to go back to, you know, to the old days. And so I spoke to a lot of people and I tried to find out what can be done. And there was no professional association. There were no events. There was no networking opportunities. There was no platform to understand what's going on in project controls. So oil and gas was very confined into the oil and gas. Project controls were very much confined into the oil and gas. So I thought, let me put up a small event. And I did that in one of the universities in a low-cost way. And it wasn't great from the event management perspective, but it was a very good event from a technical perspective. So I discussed some really good topics from project controls because my understanding of PC was quite high. I think I should say that because I was working for a long time. And after that event, I got quite a few calls. And they said, Anil, this is something which is missing in the industry. Project controls needs its own identity. And project controls should have its own events. No one has dared to do that. Why don't you do it? So I said, okay, that's fine. Event management is not my background. I'll be happy to try. And I tried it. And I thought, let me think something differently. I always felt project controls is all about energy, passion, teamwork, commitment, working toward a simple objective. And I felt sport is like that, you know. So I started doing in a sports stadium. So I had a space in Twickenham Stadium in London. And we did the second event there. The first one was in the university. And it was a super hit. And it grew from there. And we used to have the audience from across the world. And in 2016, 2017, there was a lot of my colleagues coming from Australia. They said, Anil, we want you to do it in Australia. So in 2018, we did it in Australia. And then just after COVID, we did it one in US, in Dubai. And Brazil is the first one. So the word spread. And people were finding it is an excellent platform. And I think the expo did make a massive change in understanding the project controls. In the UK, definitely, I know where the Department of Education took a note of it. And they formed a body, which is called Trailblazer, with the industry. And they drafted a qualification with the industry input. And that was all happening during the expo. I mean, the platform was there and where they could see there's a demand and things like that. So, yeah, that's how we started. And that's how we grew. And now we are in five continents. And, yeah, and we expect to grow in these locations going forward. That's fantastic. I remember I participated in 2021. Okay. The Virtual Expo because of COVID. Aldo Matos was the one that referred me to you. And I found it fantastic. I said, wow, you have so much knowledge here. And professionals like us going through the same problems, sharing their experience. So it was very, very nice. And why Brazil? Well, Brazil, we always wanted to come to South America. It's a very interesting continent. There's a huge young population here. There's a lot of energy and passion in the individuals. And it's a very rapidly growing economy. So we always wanted to be in this region and grow with the region. And I'm not surprised with the kind of feedback we've got here. And we had challenges around language barrier and stuff like that. But luckily, we got a lot of support from Brazil. And it allowed us to overcome all the issues which were kind of an obstacles. And they don't see it as an obstacles anymore. But, yeah, I mean, it's a massive economy. I think, yeah, with all due respect, the project controls is in the very early stages here. There is a lot of maturity still required. And I hope this platform could help in achieving that maturity which we have witnessed in the UK. Because I have seen a major, major transformational change in understanding project controls in the UK and in Australia. And I'm pretty much confident that I will see this. We need a platform like this where the industry comes together, the professional bodies come together, everyone comes together and understand how we can grow the function, how we can advance the function, and how we can contribute towards it. I think, going forward, I would like to have more involvement from the government to try and see what they can do to push the initiatives around project delivery with project controls at its heart. Meus amigos, eu não poderia deixar de parar aqui um pouquinho para te agradecer. O Capital Projects Podcast está completando três anos agora no mês de março. Três anos daquele dia 17 de março de 2021, quando o primeiro episódio foi ao ar e você está aqui comigo acompanhando essa jornada. Muita gente me acompanha há muito tempo. Então eu quero te agradecer demais porque isso era inimaginável quando o programa começou lá atrás. E tudo isso só é possível graças também ao nosso programa de membros. Se você ainda não é membro do nosso canal, vê valor nesse conteúdo e quer que ele continue chegando aí para você, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Entre no link do Catarse, que está na descrição de todo o episódio e se associe. Nós temos planos a partir de R$ 5,00 por mês, onde você consegue contribuir para que o programa siga crescendo. Olha que bacanas gravações que nós fizemos na Expo, que você está acompanhando. No meio da muvuca, ali no meio do saguão. Então tem aquele barulhinho de fundo, aquele agito do evento ao vivo rolando. Tivemos o suporte da Prosper e Planisware para que a gente pudesse fazer isso lá no local. Mas isso também só é possível graças à participação dos nossos membros. Então considere se associar, isso é muito importante para a gente. Continue contribuindo, compartilhando o conteúdo, me marcando nas redes sociais, falando comigo quando me encontra nos eventos. Eu passei boa parte dos dois dias ali. Se eu não estava gravando, eu estava conversando com alguém, estava tirando foto. Foi bom demais. Então não podia comemorar de forma melhor os três anos do nosso canal. Muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua audiência e considere se associar ao Capital Projects Podcast. Clique no link e se inscreva. Muito obrigado. We really need it, as we were discussing yesterday in the last panel, at least here in Brazil, even for major projects, you have different functions for schedule control, cost control, contract management, so on. And informations are most of the time in different bases. So, if you want to see how is a specific task in your project and check the cost, you don't have it because it's inside a package in your contract management system and the financial information is in your ERP. So, we need to bring it all together to have a better understanding of the trends and the deviations of the projects in order to take proper control action and so on. Indeed. So, yes, we need to mature more the discipline and dysfunction here in South America. We had the same problem in the UK. And the way we managed to address this is by having a consistent understanding of project controls across the board. So, the industry started coming together, various industries started coming together, nuclear, defense, oil and gas, infra, everyone. And they all aligned that, guys, project controls means, first of all, these. There were times when a lot of industries were considering risk management outside project controls, performance management outside project controls, estimating outside project controls. So, first of all, you need to decide what is project controls, number one. And number two is how these functions can talk to each other, how the integrated project controls is the need of the R and how that can be achieved. So, yes, I think people are acknowledging it, accepting it, understanding it. And I'm pretty sure at some stage they will be able to address it as well. In your travels around the world with the Expo and your work, what do you see there are the major trends in project controls that you can now bring to us here? So, the role of project controls will change as we go further. I mean, at the moment, we are still processing the data for 90% of the time and we are analyzing the data for 10% of the time. Going forward, I think the data processing will be taken over by the machines and we will get more times for analyzing the data. So, I think there is a lot of concern because of the AI in every sector. And when I talk about project controls, I think we shouldn't be concerned. I think the way I look at it, it is going to make the job easier because there's a lot of monotonous activities. There are a lot of data crunching activities that should be taken over by the AI with human really focusing on analyzing that data and making a right decision. So, I think the role of project controls will change. It doesn't mean the project controls will be, function will be gone. It's that you need to gain new skills. Doing the same thing to achieve the same objective, but you need to have a different skill. I mean, we have always been doing. We first learned Microsoft Project for some tools. Then we Microsoft, there's a P3 Project Planner and then we got P6. So, we're always evolving. We're always learning something. But I think the fundamental shift now is going to come where we are not going to punch the data or, you know, process the data. And I think we should be more about analyzing the data going forward. Good. And how do you evaluate the success of the expo here in Brazil? Oh, well, I think this has been phenomenal. I never anticipated my inaugural expo can be so successful. I think it's boiled down to the culture. The people here, they are very energetic. They are very passionate. They are very supportive. Okay. And they really want to learn. They're hungry. They said, yes, I want to understand what's going on. And I think that has helped us seeing the kind of rush throughout the day. I mean, I was really surprised that in the beginning at 8 o'clock, 8.30, when we had our kickoff, we were having a house full in that room. And in the panel discussion also, we are having a house full. I mean, 11 hours in a conference is not a joke. It is draining. And today is the second day. And I'm still seeing the number of people. So, I think there's a lot of vibrance. There's a lot of energy. So, and I think this is the place where Project Controls can grow, the expo can grow. Because purely for the reason that there's a desire to learn and there's a desire to grow and the desire to contribute. So, can we expect Project Controls Expo Brazil 2025? Indeed, 100%. We are already locking the date for March or April next year. Wow. Same place, we're going to make it bigger, better. We are trying to see what all things we can add to it and make it more, you know, make it an experience in a positive way for everyone. And the focus will also be on how we can bring in some end clients, the government, because I think that will encourage the entire supply chain to fall into the place and understand from them what's going on. And they may be able to contribute towards the final initiatives being shared by the government. Oh, that's fantastic news. I'm happy to know it. And we'll do our best to be here again next year. Thank you. Anyway, once again, thank you for your time. Thank you. And thank you for bringing all this knowledge to Brazil and set the ecosystem for Project Controls here in Brazil for the first time. Thanks for the opportunity. Thank you. Você conferiu mais uma super conversa aqui no Capital Projects Podcast, dessa vez gravada com o Anil Godawail, que é o idealizador e fundador, CEO da Project Controls Expo. Uma conversa em que ele descreve como esse grande evento começou e como nós temos muito ainda que avançar em termos de Project Controls. E ele divulgou em primeira mão na gravação que nós teremos uma edição 2025 da Project Controls Expo e nesses últimos dias foi confirmado já o período, a data de 12 e 13 de fevereiro de 2025. Então, não deixe de marcar já na sua agenda para não perder esse evento no ano que vem, que como ele falou, vai ser maior e ainda melhor. Com esse episódio nós encerramos uma série super especial dos três anos de aniversário aqui do Capital Projects Podcast, com essa série gravada diretamente lá na Expo. E vocês viram que o evento foi tão bom que eu terminei aí as últimas entrevistas praticamente sem voz. Que bom que quem precisava ter voz eram nossos convidados, não é mesmo? Então eu conto com a compreensão de vocês, o evento foi realmente muito bacana. Nesses dois dias lá teve muita troca de experiência. Lembro que isso tudo só foi possível graças ao apoio da Prosper e da Planisware, que suportaram aí toda a estrutura para a gente poder fazer as gravações. Então, todo esse trabalho fantástico que vocês viram foi através do suporte da Prosper e Planisware. E também com os nossos membros, que através da nossa comunidade contribuem mensalmente para que o canal continue avançando. E antes de terminar, eu trago aqui mais uma ótima notícia. O Capital Projects Podcast estará no final de abril, no Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança do PMI, no Rio de Janeiro, então, nos dias 29 e 30 de abril. Fazendo gravações também diretamente ao vivo lá desse grande congresso, que já teve todos os ingressos esgotados mais de um mês antes do início. Então vocês podem imaginar como é que está a ansiedade da turma para começar logo esse evento. Conto com vocês aqui no próximo episódio. Um grande abraço e até logo! Transcrição e Legendas por Quintal